Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheHobbson, mas nada desse seu likezinho, não custa nada, rapaz, você apertar o joinha, não custa nada, é de graça, tá? E essa semana aqui é a semana das armas secundárias, beleza? O que eu preciso? Que você faça a sua opinião, qual é as armas secundárias que você usa, né? E qual você indicaria pra quem mais seria 4 até o 8, mais ou menos, depois pra quem mais seria 10 até o 20, depois pra quem tá 20 mais, tá? Lembrando, tenta uma arma assim que seja boa pra quem tá começando, tá? Uma secundária, as secundárias não são fáceis, tá? Eu tenho algumas aqui, mas eu confesso que eu vou dar a opinião de vocês aqui no comentário, qual que vocês acham, tá? Bom, vou dar uma dica aqui, tá? Pra quem tá começando. Ai, rapaz, arma secundária não é fácil, não, rapaz. Eu acho que assim, é complicado você ter dano na arma secundária, que vamos ver aqui, ó. Universos, armas, e vamos aqui, ó. Armas secundárias, tá? E tem uma gama enorme lá na secundária da gente, ó. Tem bastante, tá? Tem uma boa safra aqui, tá? Eu já joguei já com a... Com, quer ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Statcore, eu joguei muito com o Statcore, tá? Mas eu quero uma nerfada, tá? Nela, eu só quero a Macia 10, tá? Então, quem puder opinar assim, dan? Tem uma arma assim, ó, a Macia 10 também, isso aqui. Que puder opinar aí pra... Pô, pessoal que tá iniciando jogar. Ah, tem a Piranha, né? Piranha, ó. A Macia 12 também. Caramba, rapaz. Deixa eu ver aqui. Nucle. A Nucle começa. E a 4, ó. Uma Nucle, achei legalzinha. Pra quem tá começando, ó. Ela tem um dano bacana, tá? Então, quem puder opinar e deixar aqui nos comentários. A gente vai montar aqui. E o que eu fiz quando foi a semana da Arma Melee? Vê os comentários, as armas que mais o pessoal comentou. Eu fiz as buildszinha, tá? Tirando... Acho que não... Ah, uma curva. Tudo bem, você tem que colocar, tá? Mas eu... Minha opinião assim, ó. Que eu gosto de jogar Acarius. Mas se tiver o 8, é uma arma legal. Ah, o que mais que a gente tem aqui? Eu acho interessante de jogar também. Olha só, tem muita arma que eu nem joguei aqui ainda. Ah, deixa eu ver aqui. Eu joguei bastante. A própria Statcore, né? A Bronco Prime. Mas é a Macia. 4! Olha só! A Bronco Prime, mas é a 4. Rapaz, é interessante. Só que assim, né? O cara conseguiu a arma Prime no comecinho do jogo. Né? Só se for com platina, assim. Mas mesmo assim, quem vai ter mais aqui, ó. Aí tem as MK1 aqui, que ela vai estar jogando, né? Porque é a Macia 1, né? Então, infelizmente, pra quem tá começando aí, a vida não é fácil. Com as armas secundárias. Lex, vai ser a 3, tá? Então, deixa a opinião aqui nos comentários. Falou, pessoal? Então, vai ser um vídeo curto. É mais pro pessoal tá ajudando aqui. A quem tá tentando montar aqui uma buildzinha simples, tá? E eu também, gente. Eu não esquece de fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar fazer umas builds. Pro pessoal que tá jogando aqui. Que deixe pra combar, né? Vamos ver aqui, ó. Pertar esse, que não vocês vêm aqui, ó. Porque assim, a ideia, pra quem tá mais cia baixa. É eu vou fazer uma... Deixa eu pegar uma arma que eu não tenha o buildado. Vou pensar com a Bronco aqui, ó. Aqui, pá. Aprimorar. Tá, tá vendo? Eu vou tentar fazer uma build, tá? Pra não colocar os... Os... Os catalisadores Orokin. As armas mais baixinhas, tá? Fica mais fácil. Se a pessoa perguntar, se eu sou mais cia baixa, eu não tenho catalisador. Então, o que eu vou fazer, gente? Olha, tem até a river essa arma aqui, ó. Tá? Então, eu vou tentar montar umas... Umas configurações aqui, tá? As armas baixas, o que a gente vai fazer, gente? Que for sem catalisador. Eu vou estar fazendo aqui, ó. Esse vai ser nosso simulacro, tá? Eu vou tirar do aço aqui, certo? E vou tentar mostrar as missõezinhas, assim, com os inimigos mais elevados. Pra gente ver aqui como ela funciona. Tanto aqui, ó. Tá vendo, ó. Vamos pegar aqui, mote. Tá vendo, ó. Tá 45. Vai ser, no comecinho, né? Vai ser mais fraco. Se ela mata esses bichos. Beleza? Aí, as armas que a gente vai fazer aqui. Armas de level... Porque a gente vai ser a 20 e mais. Aí, a gente vai testar elas no aço. Beleza? Combinado? Então, a gente vai fazer isso. Armas de level baixo. Mais cia 4. Até uns 12. A gente joga aqui, sem ser no aço. Tá? Pra mostrar como que ela se comporta aqui. Porque uma arma sem catalisador Orokin e sem muitos mods. Não vai matar os bichos no aço. Porque os bichos vai estar muito forte. Beleza, gente? Então, deixa aí um comentário. Qual arma secundária você indicaria pra quem mais seria? Do... Até mais cia... Vamos pôr até mais cia 8. Depois do 9. Até mais ou menos o 15. E depois do 20. Mais ou menos assim em diante. Falou, pessoal? Então, deixa o likezinho. E esquece aí no comentário. Qual arma secundária é a melhor? É, rapaz. Deixa os comentários. Não esquece. Deixa o like também no vídeo. E vamos compartilhar aqui. Gente, e eu vou conseguir fazer a live hoje. Segundo ano, eu vou conseguir fazer as lives. Eu dei uma gambiarra aqui no computador. No sucatão. Acho que dá pra aguentar. Falou, pessoal? Então, vamos ver aí. Hoje, segunda-feira. Então, lá pra umas 6 horas a gente liga a live. E vamos ver se não vai explodir o computador. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. Deixa o like aí. Bom dia. E boa segunda-feira. Tchau.